O programa Fala Pimenta, desde o dia 30 de julho, em sua inauguração de fase nova, vem sorteando prêmios todos os dias. E no programa de ontem, quarta-feira, 1º de agosto, foi realizado o sorteio de um kit de pesca. Estivemos na casa do ganhador, no bairro Jardim das Oliveiras, e realizamos a entrega onde o mesmo foi ganhador do sorteio no programa Fala Pimenta. Eu estou aqui na rua Padre Ângelo, juntamente com o William, que foi sorteado no programa Fala Pimenta. No programa Fala Pimenta, novos quadros, novo cenário, dinâmico, para você se interagir e participar. E, através de um sorteio, eu vou fazer hoje a entrega desse kit de pesca ao William Freitas, que é esse kit de pesca, que é um oferecimento da Ana Júlia Pesca e Náutica. Você que vai pescar, final de semana, você já sabe onde você encontra. Carretilha, você encontra mulinete, vara de pesca, anzóis, chumbada, linha é na Ana Júlia Pesca e Náutica. E vou fazer essa entrega agora para o nosso amigo William. William, fala para a gente a satisfação em receber esse kit de pesca. Então, estou muito feliz. Estava assistindo a TV, meio dia, na rede TV, assistindo o programa. Daí, ia ter um sorteio, né, do mulinete, daí eu falei bem assim, ah, acho que eu vou participar. Mandei uma mensagem no WhatsApp e daí eu aguardei um pouco, né, ele sortear. Daí ele estava sorteando lá, daí ele falou o meu nome. Daí eu já fiquei feliz na hora. Você assiste o programa, acompanha todos os dias? Todos os dias. Através de redes sociais, também na TV? Rede social, na TV, aí com a minha mãe e a família. O que você acha, o que você está achando do novo Fala Pimenta? Novos quadros, novo cenário, o que você está achando? Ah, está muito bom, né, a imagem, muito boa para nós. Filé. Parabéns. E aqui está o seu kit de pesca, parabéns por ter participado. Esse é um oferecimento da Ana Júlia Pesca e Náutica. Parabéns. Continue ligado na rede TV Pimenta Bueno. É, sempre, né, obrigado aí a rede TV aí, todos aí, que pode estar sorteando esse brunete aqui, muito bonito. Gostei. Quem está falando? William, William Freitas. William, é da onde você fala, William? Avenida Padre Ângelo. Avenida Padre Ângelo, que bairro? Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras, meu amigo, que legal. Jardim das Oliveiras é o bairro que mais ganha prêmios aqui no Fala Pimenta. Ô, William, você assiste o Fala Pimenta todos os dias? Todos os dias. É. Você assiste de que forma? Na televisão, você ouve pelo rádio ou você acompanha pela internet? Na televisão mesmo. Hã? Televisão. Na TV, assistindo o canal 45 Digital, né? É, isso. Bacana. É o William, né? É. Ó, William, quantos anos você tem? Dezoito. Hã? Dezoito. Só dezoito, rapaz. Você é jovem. É, hoje. Meu amigo, você gosta de pescar? Demais. Demais? É, pesca direto. Vamos fazer um acordo aqui. Olha, com essa vara que você ganhou, acabou de ganhar aqui, da Ana Júlia Pesca Náutica, você vai pegar muitos e muitos peixes daqui pra frente. Vai ou não vai? É, ué. E aí, eu vou poder... Pegar? Eu vou poder assar um desses peixes que você vai pescar ou não? Oi? Eu vou poder assar um desses? Vai, ué. Pode pegar? Ele já entendeu a jogada aqui, meu. O William já entendeu a jogada aqui. O meu amigo, parabéns, parabéns. Você acaba de ganhar, então, essa super vara de pescar. É um presente. Mostra aí, mostra aí, produção, a vara. Ó, tá vendo aí na sua TV? Ó, ó. Você acabou de ganhar essa vara com, ó, já tem linha, já tem chumbada, já tem azol, tem tudo, meu irmão. Aí sim. E tá aqui na televisão. Ó, você aguarde aí no seu endereço que a nossa equipe de reportagem vai levar e vai registrar, é, através da câmera aqui do Fala Pimenta, a entrega desse presentão da Ana Júlia Pesca Náutica pra você, tá bom, meu amigo? Beleza. Tá feliz? Bom, ó. Então, tá bom. Deus abençoe. Tá. Obrigado pela audiência aí, tá bom? Tá.